Vamos lá meus amigos, retomando aqui então o nosso estudo de hoje, Evolução em Dois Mundos, Psicografia de André Luiz, Autoria Espiritual de André Luiz, Psicografia do Chico e Valdo Vieira, nós estamos na primeira parte, estudando aqui o capítulo número 13, Alma e Fluidos. Faltam dois itens para nós terminarmos aqui esse nosso encontro de hoje. Então, inteligência artesanal e plasma criador da mente, são os dois temas que nós vamos desenvolver aqui no nosso estudo de hoje. Bom dia Flávio. Muito bem, vamos lá meus amigos. Nós paramos aqui no nosso encontro anterior, só para nos posicionarmos aqui certinho do tema que nós estamos estudando, nós paramos aqui sobre reflexão das ideias. e aqui André Luiz ele traz para nós, é isso tudo no capítulo aqui que trata, como nós vimos, né? Aqui, Alma e Fluidos. Então, nós falamos aqui exatamente sobre a relação do espírito com os fluidos, o pensamento, as ideias, as reflexões, né? Os impulsos que o plano espiritual superior deu ao desenvolvimento aqui da nossa sociedade planetária, que, como nós vimos ali, né? se encontra no início ainda da sua formação e do seu desenvolvimento. André Luiz, ele coloca assim no final aqui do item Reflexão das Ideias. Com o fluido mental, carreiam-se desse modo não apenas as disposições mentossensitivas das criaturas em ação recíproca, ou seja, o fluido mental, ele não está apenas ali, ele não brota apenas do próprio indivíduo a partir das suas sensações e a partir das suas próprias ideias, que também tem ali a atuação e influência recíproca. Mas também as imagens que transitam entre os cérebros que se afinam pela reflexão natural e incessante, estabelecendo-se as ideações progressivas, que, originalmente vertidas dos espíritos superiores, transmitem aos desencarnados da Terra as noções de civilização mais apurada. É por essas mesmas entidades, em contato com as tribos encarnadas do Paleolítico, semelhantes noções descem para o chão planetário, disciplinando as criaturas e ofertando-lhes novos horizontes à visão e ao entendimento. Pela reflexão das ideias, surge assim, entre as duas esferas, entranhado circuito de forças. Então, vimos aqui que quando nós criamos, então, as condições para que o nosso cérebro projete as suas ideias, o seu conteúdo, a nossa mente, na verdade, né? Projete o seu conteúdo e através dessa afinidade, onde nós absorvemos também essas ideias, lembrando sempre que nós falamos, né, sobre a influência recíproca que acontece continuamente entre todos nós. Então, nós temos ali, não apenas dentro das questões morais, mas também nas questões intelectuais. E a partir dessa afinidade, que é exatamente o tipo de relação que nós ainda não compreendemos, por exemplo, algo que nós podemos perceber, que acontece, podemos começar a compreender, que acontece com muita intensidade, mas que nós ignoramos radicalmente. Se nós estamos dentro de uma universidade, muitos alunos ali concentrados, muitos professores concentrados, ideias transitando de todas as áreas, pessoas ali que se juntam por uma afinidade, fazendo ali os respectivos cursos e tudo mais, existe um fluxo intenso de ideias circulando entre aquelas pessoas que formam aquele grupo que nós não percebemos. Ideias que alimentam cada vez mais ali as tendências, alimentam as pesquisas, alimentam ali o aprendizado, embora tenham aqueles que são mais dedicados, menos dedicados, aqueles que têm uma facilidade maior de aprendizado, outras facilidades menor, mas nós percebemos que, da mesma forma que acontece, por exemplo, numa festa, em que todos se influenciam naquela mesma tendência, buscando aqueles tipos de prazeres, que podem naturalmente ser saudáveis ou podem ser nocivos, mas todos ali em busca das mesmas satisfações. Quando nós falamos ali de um ambiente religioso, não é diferente. As pessoas concentradas numa igreja, num centro espírita, num centro religioso qualquer, aquelas ideias estão concentradas e estão se buscando mutuamente. Nesse caso que nós falamos aqui sobre o desenvolvimento das mentes, e principalmente também aqui o desenvolvimento do intelecto e dos valores, nós percebemos que entre as pessoas também isso acontece na vida cotidiana. Mas é algo que nós ignoramos. Quando nós temos uma comunidade, e essa comunidade ali tenha um objetivo comum, todos eles estão se influenciando sem perceber. Então quando nós falamos assim que nós temos o livre-arbítrio, e nós acreditamos ter uma independência absoluta das nossas escolhas, nós ignoramos exatamente essas influências. E aquela questão 459 do livro dos espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e atos, e os espíritos respondem que muito mais do que nós imaginamos, sendo que muitas vezes são eles mais que nos dirigem, nós falamos também, quando falamos em espíritos, nesse caso, dos desencarnados, nós temos que lembrar também dos espíritos encarnados, que as nossas mentes estão impulsionando o tempo todo energias, impulsionando ideias, e nós estamos absorvendo e emitindo, numa influenciação contínua. E daí então, nesse momento em que nós conseguimos, nesse momento desse período em que a nossa sociedade planetária começa a se desenvolver, as mentes começam então a ficar mais propensas a essas influências. E é aí que entram então os espíritos superiores, para transmitirem essas novas noções de civilização de uma forma mais organizada, e da mesma forma também ali, inspirando-nos em ideias, em virtudes, em comportamentos. E aí então nós vamos, da mesma forma dos espíritos superiores, acabamos também sendo influenciados pelos inferiores. Mas aí nós vemos então, que nessas dos inferiores, diz muito mais respeito a uma relação pessoal que nós temos uns com os outros. Quando nós falamos das ideias que vêm dos espíritos superiores, aí então nós falamos de arquitetos do planeta, nós falamos de condutores da humanidade. Então dá para a gente perceber o grau, o nível que existe entre essas influências superiores, que conduzem a humanidade, e essas influências inferiores que afetam pessoalmente ali os indivíduos. Mas de qualquer forma, estamos constantemente nos influenciando. Tanto presencialmente, tanto materialmente, entre nós mesmos, formando essas comunidades com pensamento comum, como também, como foi colocado por André Luiz aqui no final, surgem entre as duas esferas, entranhados circuitos de forças. Circuito de forças, né? Agora aqui, inteligência artesanal. Esse aqui é o penúltimo item desse nosso capítulo. E André Luiz, ele traz aqui uma reflexão muito bacana, uma viagem muito interessante. Ele diz assim, aqui quase de uma forma poética, então ele diz assim primeiro, O plano físico é o berço da evolução que o plano extrafísico aprimora. O primeiro insufla o sopro da vida, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. Então inicialmente, nessas nossas ideias, nós temos então aqui que, enquanto no plano espiritual, no plano extrafísico, existe ali, né, nós vamos então aprimorando as nossas ideias, fazendo ali uma revisão dos nossos valores, a revisão das nossas condutas, fazendo ali ajustes para aprimoramento futuro. No plano material, é onde tudo é colocado em prática. E aqui então nós colhemos, e ao mesmo tempo semeamos. Voltamos ao plano espiritual, e fazemos uma reformulação de todas as nossas ações, de todas as nossas ideias e tendências. E depois então nós fazemos uma nova programação, e colocamos tudo em prática de novo. Então, principalmente, né, nesse início, nós vemos assim, que o homem primitivo, ele necessita desse estímulo do mundo material, para a satisfação das suas necessidades imediatas, para poder ali encontrar uma forma de se desenvolver, procurar ali desenvolver a engenhosidade da sua mente, desenvolver o seu intelecto, perceber ali através das suas escolhas, e da forma como ele se relaciona com o seu semelhante, procurar ali também entender o que são esses valores, a partir da ação e da reação. Eu tomo uma atitude, e eu recebo como resposta, o retorno daquele com quem eu tenho relação. E aí então eu vou perceber, se a minha atitude foi positiva, ou se foi negativa. E tudo isso vai acontecendo, exatamente nesse berço limitado da evolução, limitado porque, estando encarnado, e sendo ali obrigado a conviver naquele espaço, com aquele grupo, o homem fica então limitado e restrito a viver aquelas experiências mais específicas dentro da sua programação. No plano espiritual, embora o espírito também tenha ali a restrição, dada o seu grau evolutivo, ele tem ali outros tipos de experiência, onde a sua mente recebe ali mais informações, onde ele tem ali uma expansão das suas ideias, uma clareza no seu raciocínio. Volta para o mundo físico, e passa novamente por esse processo. Então, o primeiro insufla o sopro da vida, como é colocado por André Luiz. Por isso então o aprimoramento, cujas edificações o segundo aperfeiçoa. Então no primeiro, nós vamos então vivendo gradativamente aqui, acabei falando o contrário aqui, que o primeiro, que é esse plano físico, o sopro da vida, é onde nós vamos gradualmente fazendo ali a nossa evolução. E nós vimos nos capítulos anteriores, todo o percurso do princípio inteligente, desde as espécies mais primitivas, até chegar na espécie superior, que é aqui o ser humano. E aí então desenvolvendo ali, as suas habilidades, o seu intelecto, seus valores, suas tendências, estimulado pela sua criatividade, de acordo com a necessidade, nós vemos então aqui o sopro da vida, ganhando cada vez mais potência. E essas edificações acabam então sendo aperfeiçoadas no plano espiritual, que é onde há o aprimoramento. Então hoje nós aprendemos, que quando nós vemos uma menção de André Luiz, sobre a dinâmica do mundo espiritual, e a dinâmica do mundo material, nas suas obras, em que nós vemos então que o espírito desencarna, aí ele passa por todo aquele processo de despertamento, ele passa por aquele processo de revisão, de orientação, de um novo planejamento, e depois ele reencarna. Agora só que aqui nós estamos falando das primeiras, das espécies primitivas, na verdade, do homem primitivo. E lá então nós encontramos aquela mente que se encontra ainda em processo de elaboração, começando a desenvolver os primeiros elementos que vão fazer com que ele se conduza depois por esse longo caminho de evolução, enquanto nós já nos encontramos aqui com uma larga experiência, embora bastante restrita que é a nossa condição evolutiva. Então se nós vemos o que nós já percorremos daquele passado até agora, nós podemos já imaginar qual é a distância que nós estamos ainda daqui até o caminho que se abre à nossa frente. depois ele continua. Primeiro ele fala então plano físico e plano extrafísico. Esses dois planos onde cada ambiente então proporciona ao espírito humano as experiências que são necessárias. E não apenas ao espírito humano, mas também às espécies inferiores no sentido inferior no sentido de grau evolutivo. Porque até mesmo no plano espiritual nós já vimos sobre isso há aquele laboratório do mundo invisível onde essas espécies então passam por esse processo de aprimoramento. Processo esse que nós conhecemos muito pouco, como a gente sempre lembra aqui, não adianta a gente querer especular como as espécies evoluem no plano espiritual que para nós ainda é uma incógnita. Não chegou para nós ainda a esse tipo de ideia. Exatamente porque nós temos ainda que nos preocupar muito com a nossa reforma, com a nossa espiritualização. por isso então muitas vezes os espíritos no plano superior acabam restringindo as informações que devem chegar até a nós para que nós não dispersemos a nossa atenção para o objetivo principal que é a nossa evolução moral. Mas aos poucos nós vamos então buscando essas respostas que vão chegando no seu devido tempo. Depois aqui para nós ele coloca mais uma menção aqui, mais um item. A reencarnação multiplica as experiências somando-as pouco a pouco. Aqui ele já faz uma menção bastante interessante nesse parágrafo e no próximo usando ali uma metáfora da matemática. A reencarnação multiplica as experiências somando-as pouco a pouco. Então através da reencarnação nós vamos sempre ali acumulando novas experiências a partir das experiências adquiridas anteriormente e trazendo para nós também novos elementos que vão sendo agregados. então se nessa encarnação nós temos aqui a experiência adquirida na próxima reencarnação nós faremos ali uma revisão de tudo aquilo que foi aprendido e acabaremos então potencializando as melhores conquistas e reformulando aquelas que foram que trouxeram para nós algum tipo de prejuízo. Por isso então a reencarnação multiplica as experiências. Nós vamos então a cada nova reencarnação dando ali um salto significativo no nosso processo evolutivo desde que naturalmente o espírito seja propenso a isso. Aqueles espíritos rebeldes atrasam mas não impedem também a evolução. Mas ainda assim a reencarnação o impulsiona para o seu crescimento e depois vai somando-as pouco a pouco exatamente ali o resultado de todas as conquistas que ele vai alcançando. Para nós é muito interessante quando nós falamos sobre a reencarnação porque nós temos uma ideia bastante limitada e muitas vezes até equivocada a respeito desse processo. Vamos supor por exemplo que numa reencarnação eu venha e me estude para ser engenheiro. Na próxima encarnação eu acredito que esse conhecimento de engenharia ele já vem pronto e eu vou apenas aprimorando esse mesmo conhecimento. E depois na próxima e depois na próxima e nós acreditamos assim que nós vamos seguindo sempre essa mesma linha de raciocínio. Só que essa visão essa mesma linha de desenvolvimento intelectual digamos assim. Mas essa visão nossa era bastante limitada porque independente da área em que eu atuo na verdade não é a profissão que vai fazer com que me desenvolva mas é o conhecimento que é adquirido e a forma como eu desenvolvo o meu raciocínio dentro daquela área. Então se numa experiência eu desenvolvo ali o conhecimento das exatas numa outra experiência eu vou desenvolver das humanas depois numa outra das biológicas depois eu desenvolvo mais na parte artística depois na parte mais tecnológica e assim cada experiência vai me proporcionando um grau de conhecimento. E aí naturalmente nós vamos ali pendendo para esse ou para aquele caminho de acordo com as nossas preferências que nós não sabemos como isso acontece também. É até um grande desafio pensarmos assim como é que os primeiros homens uns seguiram para a tecnologia e outros seguiram para a arte e outros se desenvolveram para as questões religiosas. Como se deu essa escolha ou como se deram essas escolhas aí nós não sabemos porque cada espírito ali traz na sua bagagem íntima tendências que nós desconhecemos tendências essas que nós podemos mudar com o passar do tempo e essas tendências que nós trazemos até hoje. mas de qualquer forma a reencarnação tem esse objetivo reencarnamos trazendo então esses projetos fazendo com que as experiências que nós vivenciamos sejam então ali multiplicadas e depois somadas nos seus resultados. E depois ele coloca a desencarnação e subtrai-lhes lentamente as parcelas inúteis ao progresso do espírito e divide-os remanescentes definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou endividado perante a lei. Então aqui mais matemática para nós. Se a reencarnação multiplica experiência e soma e a soma aqui nós temos então que a desencarnação subtrai lentamente as parcelas inúteis ou seja o espírito então volta ao plano espiritual e aquilo que é inútil vai ficando para trás porque aí então ele começa a se ver no mundo espiritual numa outra realidade e aquilo que ele viveu no mundo físico acaba ficando ali acaba sendo descartado aquilo que não tem importância para ele. E depois coloca lentamente essas parcelas então vão sendo subtraídas parcelas que são inúteis ao progresso do espírito e divide os remanescentes ou seja você tira as parcelas inúteis aquelas que sobram são divididas divididas como definindo os resultados com que o espírito se encontra enobrecido ou seja aquelas parcelas que sobram que são nobres ou endividado perante a lei ou aquelas que são equivocadas e aí então através das experiências nós vamos então vamos quitando aquilo que ficou como débito e vamos ali recebendo os bônus os dividendos daquilo que pra nós foi um bom investimento então é através da reencarnação e através da desencarnação que nós vamos vivenciando esse processo no início a gente lembra era um processo bastante lento era lento porque a nossa o mundo que nós vivíamos era um mundo bastante limitado e sendo limitado ele também nos limitava no nosso desenvolvimento era um movimento lento era um movimento gradual era um movimento que dependia muito de tudo aquilo que o espírito vivenciava naquele ambiente onde ele tinha que se adaptar a gente pode fazer uma comparação como era a vida daqueles homens primitivos que viviam ali em função dos recursos da natureza e o homem atual que vive aqui rodeado com tecnologia a quantidade de estímulos que nós vivenciamos dá até pra gente fazer uma comparação não precisando ir tão longe basta a gente ver duas gerações de crianças por exemplo que no passado ali brincavam com com brinquedos artesanais e hoje as crianças brincam com tecnologia a forma como elas são estimuladas no seu raciocínio na sua agilidade mental a forma como a educação era naquela época e a forma como a educação é hoje como evoluiu também esse processo pedagógico de ensinamento das crianças me lembro que eu entrei na escola no pré-primário que eu tinha seis anos de idade hoje uma criança com dois anos ela já está na escola sendo estimulada então até os seis anos de idade a gente ficava em casa brincando que era ali uma forma de se desenvolver também mas na verdade nós percebíamos que pedagogicamente hoje as crianças recebem muito mais estímulos então pegando esse exemplo das escolas e esse exemplo da pedagogia comparada com essas gerações dá pra gente ter uma ideia do que o mundo atual hoje nos oferece em termos de estímulos e o que o mundo atual oferecia o mundo antigo oferecia pros homens primitivos dá pra gente imaginar aquela rotina em que você pega assim você começa você acorda de manhã vai caçar comida depois que você come você fica ali parado depois ali como se acontecem com os animais se alimentam ficam ali quietinho depois eles esperam ali o próximo estímulo que é a fome que é a sede ou qualquer outro desejo aí ele vai realiza depois ele volta de novo e ficaria meio que ocioso nos tempos de hoje até mesmo nessa ociosidade nós somos constantemente bombardeados com essas ideias então mesmo assim a nossa mente não para de trabalhar e na verdade essa super excitação acaba sendo pra nós até um grande prejuízo porque nós não temos mais o foco num determinado aspecto do nosso desenvolvimento tudo acontece ao mesmo tempo ao mesmo tempo que você busca o desenvolvimento você tem que se preocupar com o problema para resolver que não deixa de ser uma forma de você se desenvolver mas é uma forma bastante problemática para nós então vemos o que acontece no mundo primitivo onde muitas vezes você se concentrava num processo braçal repetitivo e hoje você tem a tecnologia favorecendo para que você possa se desenvolver em outros aspectos o braço colocou para nós é até preocupante quando o estudante não sabe sua vocação e são tantos os estímulos que o mundo oferece hoje como eu comentei com vocês que muitas vezes um jovem passa por esse processo e até mesmo você se lembra que nós já conversamos outras vezes a respeito da conquista da felicidade quando nós pensamos assim o homem quer ser feliz mas ele não sabe onde buscar essa felicidade e nós percebemos que a nossa sociedade atual e na verdade já de muitas outras gerações acabou adotando um padrão de vida em que você não consegue pensar em nada que não seja dentro desse mesmo eixo ou seja você tem que você nasce cresce vai para a escola começa a namorar casa trabalha conquista alguma coisa se aposenta e morre ou seja esse é o padrão de vida que nós temos hoje se você foge desse padrão você é visto de uma forma estranha por essa sociedade e muito mais do que isso esse padrão exige de você um tipo de sucesso um tipo de comportamento que sempre tem que alcançar o sucesso você tem que sempre ter um bom casamento você tem que ter uma boa profissão você tem que ter um bom padrão de vida para depois você morrer e dizer que você viveu feliz esse é o nosso padrão ou seja isso exige das pessoas ou exerce sobre as pessoas uma pressão muito grande e o jovem quando ele começa a passar por esse processo da sua formação profissional que é exatamente escolher a profissão da sua vida ele vai ter a única chance de escolher aquilo que ele vai viver para o resto da sua vida e depois ele é cobrado por isso porque ele vai ter que investir muitos recursos seja recursos materiais sejam esforços sejam recursos da família e você vai ter que ser bem sucedido é por isso que nós encontramos em alguns países como acontece na Ásia por exemplo uma quantidade muito grande de jovens com depressão e cometendo suicídio porque ele é obrigado a mostrar para a família que ele é bem sucedido e ele vai definir a vida dele aos 16, 17 anos de idade então por isso que é preocupante você tem muitos estímulos você tem pessoas com quem você tem que se comparar e quando você não consegue alcançar tudo isso aí então vem um desastre total porque você investiu sua vida ali com 5, 6, 7 anos de estudos e de repente você não deu certo aí então o padrão da sociedade vai dizer você é um fracassado e a gente sabe o tamanho do estrago que uma impressão como essa causa que você é um fracassado que você não deu certo na vida e aí então a sua vida perde o sentido porque o nosso padrão de existência aqui no mundo material exige de você o sucesso por isso então nesse período né Brás a gente vê que a partir dos 16 anos de idade quando eu vejo meus alunos que chegam nessa fase de quando entram no ensino médio começam a pegar em 16 17 anos de idade quando já começam a pensar no vestibular é aquela angústia toda eu tenho uma aluna que ela tem 17 anos e ela tem que prestar ela quer prestar vestibular e ela exige dela mesma passar numa universidade pública pra fazer aquele determinado curso porque ela vê que outros colegas também fizeram isso e ela fica desesperada quando ela percebeu nessa época de pandemia que ela não consegue ter aulas pra poder se preparar adequadamente e ela fica assim mas e se eu prestar e não passar eu falo pra ela o ano que vem você presta de novo não mas eu tenho que passar esse ano então a gente vê exatamente isso mas essa é uma conversa mais pra mocidade espírita porque mostra exatamente isso o padrão que nós adotamos na nossa sociedade é um padrão de felicidade material não de felicidade espiritual e aí então quando nós vemos algumas personalidades como John Lennon ou Raul Seixas que trazem pra nós ali sociedades alternativas vidas alternativas eles são vistos como estranhos porque na verdade o que espera dele é a felicidade que ele seja feliz como indivíduo e não que ele seja ali um cidadão no mundo material bem sucedido pois é esse é o grande problema que nós encontramos hoje nós não sabemos ainda alcançar a felicidade porque nós não paramos de olhar pra baixo usando essa analogia de pra baixo o mundo material e pra cima o mundo espiritual nós sempre olhamos pra baixo nesse padrão mesmo nós que temos ali essa relação mais próxima com a nossa espiritualidade devido aos nossos estudos as nossas atividades a nossa dedicação e ao nosso interesse nós espíritas nós encontramos irmãos evangélicos católicos muçulmanos todos eles dedicados à vida espiritual mas olhando pra baixo na felicidade da vida material porque a sociedade exige isso deles então é um grande drama nós vamos ter que passar bastante tempo ainda até reformularmos esse nosso padrão de felicidade e entendermos como sermos felizes sem necessariamente precisarmos sofrer por isso esse é um desafio que nós temos pra essa e pras próximas gerações o Brasco colocou fiz técnico em contabilidade contra a minha vocação na época e só tinha duas opções em Goiás perdi meu tempo pois é essa é a grande frustração a Dilma coloca a frustração cega e impede de ver o ver de uma saída nessa idade de 16 e 17 anos parece que o peso fica maior pois é o momento das descobertas das potencialidades somadas também Dilma com a própria pressão da família porque a família fala olha tu paguei a tua escola estou pagando pra você um curso preparatório eu vou pagar a sua faculdade então faça pra merecer e aí então se por acaso ele fracassa ou ele começa a fazer um curso e ele desiste no meio porque ele não se sentiu feliz foi contra a vocação como o Brasil viciou lá em cima então ele é acusado porque ele é preguiçoso porque ele é isso porque ele é aquilo então quer dizer a gente tem que fazer uma reformulação desse padrão de felicidade começando a reformar os indivíduos reformar os indivíduos significa fazer com que eles os pais os filhos comecem a pensar diferente sim esse objetivo de ter um bom sucesso desse bom trabalho mas respeitar o tempo respeitar a vocação respeitar a limitação de cada indivíduo coisa que a sociedade hoje não perdoa nós temos uma sociedade predatória como se diz popularmente onde os mais fortes sobrevivem e os mais fracos sucumbem essa é a lei da selva que nós vemos hoje só que na verdade quando nós começamos a nos espiritualizar aí então nós vemos como as coisas são diferentes mas precisa primeiro de uma compreensão o Brasco colocou mas valeu um pouco em concurso público que venci nem de tudo foi ruim a Angelina colocou assistir essa semana um documentário do Japão uma senhorinha que é recorde completou 117 anos com toda a vitalidade o segredo é como é que será que ela como é que ela será que ela se sente nesses 117 anos será que ela se sente como uma pessoa realizada será que ela se sente feliz que com esse tempo todo de vida é uma pergunta bastante válida o André colocou é desesperante para eles é um desgaste emocional incrível e depois vemos que a vida é que vai definir o que faremos e passaremos o ditado é verdadeiro o futuro a Deus pertence de fato é assim a Didma lembrou que cobrança realmente é muito pesada quantos advogados se formam e não conseguem passar na OAB e assim vai né Brasco nós vemos assim todos os anos um jargão que é utilizado todos os anos nós temos ali as universidades ou cada semestre despejando no mercado milhares de novos profissionais só que o mercado já está saturado e nessa época de pandemia nós vemos um agravante maior ainda jovens saindo do mercado de trabalho sem espaço e profissionais já posicionados também perdendo tudo isso mas enfim isso é um tema para a nossa grande reflexão né pois é embaixador vamos lá muito bem seguindo aqui então o nosso raciocínio falávamos da reencarnação e falávamos da desencarnação e depois ele coloca consolidada a incessante eclosão do fluido mental entre as duas esferas ou seja né aberto ali plenamente os canais de comunicação através desse fluido mental entre as duas esferas começa para o homem novo ciclo de cultura começa então a receber as tantas e tantas inspirações para que ele possa começar a se desenvolver em termos cultural em verdade a mente da era paleolítica mostra-se ainda limitada na citura mas não tanto que não possa absorver embora em baixa dosagem as ideias renovadoras que lhes são sugeridas no plano superior e aqui nós veremos né que essas ideias renovadoras que vão chegando são ideias a respeito da tecnologia a respeito da implantação de uma estrutura social então quando nós falamos dentro das primeiras sociedades que nós tínhamos lá no período pré-histórico as primeiras comunidades as primeiras famílias os primeiros agrupamentos depois vieram as primeiras vilas depois vieram as primeiras cidades a gente tem registros da cidade de Ur por exemplo lá na região da Mesopotâmia onde hoje é o Iraque e o Irã naquela região toda de seis mil anos antes de Cristo as primeiras cidades foram registradas então como é que o homem conseguiu se estruturar dessa forma será que ele naturalmente foi encontrando essas soluções ou isso foi uma inspiração quando nós olhamos nós acreditamos que tudo que o homem criou é parte da sua própria capacidade mas na verdade nessa relação incessante e direta que existe com o mundo espiritual tudo isso vem de inspiração por exemplo embaixador 10 mil anos antes de Cristo o filme mostra bastante sobre isso mostra aquelas primeiras comunidades arrumando todo jeito de sobreviver o conflito entre comunidades os interesses entre eles é um filme que mostra pra nós ali uma certa fantasia mas que retrata pra nós exatamente a formação dessas comunidades então nós temos ali aqueles que ficam aqueles engenheiros do plano superior que estão ali o tempo todo inspirando os homens a buscarem novas ideias e claro respeitando ali as suas limitações então o homem começa ali primeiro controlando o fogo depois ele começa ali a perceber a gente lembra basta a gente perceber naquele período quais foram as grandes descobertas do homem primitivo a gente vai falar um pouquinho sobre isso e não apenas em termos de descobertas tecnológicas mas até mesmo na organização da estrutura social até mesmo na relação com o plano superior enfim processos educativos processos administrativos até mesmo conflitos as guerras instigam os homens também a impulsionar o seu conhecimento bom dia dona Miriam em razão disso diz aqui André Luiz pela reflexão possível aparece entre os homens mal saídos da selva a inteligência artesanal instalando no mundo a indústria elementar do utensílio por ela o habitante do império verde encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos extintivos utilizando o varapau para alongar o braço na colheita dos frutos dificilmente acessíveis fabricando anzóis e arpões que lhe substituam os dedos na profundez das águas burilando sílex o material de quartzo uma pedra uma rocha de quartzo que lhe veicule a energia dos punhos e plasmando a roda que lhe poupe de alguma sorte o sacrifício dos pés aqui então a gente vai fazer uma viagem sobre as grandes descobertas da humanidade naquele passado antigo se vocês lembrarem coisas aqui vão colocando na área de texto também então o homem começa primeiro ele começa a produzir a sua vestimenta a partir do couro a partir da pele dos animais ele vai criando ali a cerâmica para poder armazenar o seu alimento para se tornar algum tipo de utensílio ele começa a produzir ferramentas através de pedras a pedra lascada a pedra polida como nós lembramos no passado nós lembramos também aqui o homem quando ele começa a criar armas porque nesse caso as armas fizeram com que ele então se defendesse não apenas dos ataques dos seus inimigos mas até mesmo contra a agressão da natureza para você André a roda foi a principal eu já vejo o domínio do fogo porque foi através do fogo que ele conseguiu produzir ali um alimento mais saudável ele conseguiu se aquecer ele conseguiu se proteger ele conseguia se deslocar à noite ele conseguia depois cozinhar por exemplo a cerâmica ele conseguiu moldar os metais então quer dizer a gente vai colocando assim que eu não sei qual é o principal mas a gente vai observando que através da evolução dessas descobertas o homem vai criando ali recursos para fazer com que essa como André Luiz coloca essa inteligência artesanal começasse então fazer com que ele começasse a produzir de fato aquilo que ele fazia de uma forma instintiva quando ele pegava por exemplo ali um pedaço de osso um pedaço de madeira um pedaço de rocha e criava uma ferramenta ele começou então a produzir isso de uma forma mais arquitetada mais projetada já não era mais algo instintivo e aí então ele coloca para nós aqui algumas 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 ideias antes disso o Brás lembrou que os assírios descobriram escrever em tábuas de argila os fenícios também tiveram registros né Brás a gente vai por exemplo para o oriente a gente encontra lá onde hoje é a China aquelas civilizações antigas que começaram também a apresentar ali descobertas importantes né então temos vários tipos em vários locais diferentes os homens começaram a se adaptar André colocou né eu digo no sentido de evoluir para os lados né sim em termos de deslocamento também então quer dizer cada descoberta que o homem conseguiu ali alcançar trouxe para ele uma evolução e é bastante interessante a gente perceber que por exemplo quando os homens começaram a se instalar instintivamente eles começaram a buscar ali água então se nós olharmos as civilizações mais antigas que nós temos hoje registros registros arqueológicos e antropológicos também das sociedades humanas nós vamos encontrar por exemplo na Mesopotâmia naquela região que nós comentamos ali na região do Oriente Médio nós vamos encontrar no Egito onde temos ali o Rio Nilo nós vamos ali na Índia no Rio Ganges nós vamos lá no Rio Amarelo na China manda Dudu no Rio Amarelo então tudo isso mostrando para nós que os homens começaram a se instalar desenvolvendo por exemplo hoje quando se estuda história nos cursos de graduação um dos principais pontos analisados pelo homem para o homem na verdade em termos de evolução é o arado porque através do arado veio o desenvolvimento da agricultura e portanto a produção em massa então isso também foi analisado então olha quantas descobertas antes aqui nós temos ao reencarnar essa criança ainda não define nada em sua mente o que receberá de vocação no seu futuro de conhecimento de algo porém essa amostra de algum conhecimento já preparado por vidas anteriores formaram na sua mente uma sabedoria de princípios de aprendizados que os movimentam para uma reencarnação futura e com isso a sua evolução educacional vai se estruturando e quando chega a idade da maturação desse irmão na sua consciência mostra um algo a mais para que o seu desenvolvimento na área a que ele se aprimorou fique mais fortalecido e com isso nas suas vidas futuras a movimentação desse saber ao se esgotar mostrando para que as suas nas suas novas reencarnações outros conhecimentos venham até ele para aos poucos como vários exemplos vão se adaptando ao seu saber e assim sem perceber esse espírito vai formando sua estrutura de conhecimento adquirido por tantas vidas relacionadas no seu modo criativo dentro de cada ordem em que ele viverá muitos daqueles que já na sua tenra idade já estão reencarnando um instantinho e trazendo bastante sabedoria e mostrando desde cedo que já se mostram perfeitamente adaptados a qualquer modo seja ele na música na poesia na medicina no processo científico e tecnológico etc pois já completamente vivenciado em encarnações bem adquiridas e aproveitadas em estudos na sua formação trazendo hoje crianças bem inteligentes e formando adultos de um saber incomparável para a melhora do seu espírito e do seu desenvolvimento na melhora do seu orbe terreno obrigado pela participação pela orientação aqui diz respeito àquilo que nós conversávamos a respeito da vocação e da formação das crianças e da preocupação então mostra que a criança na sua idade ainda tão tenra ela não tem nada ainda de formado na sua mente o que ela vai fazer vamos dizer assim o que ela vai fazer da vida dela mas ela já mostra uma tendência antes ainda Brás dessa formação completa já mostra essa tendência para uma determinada área de conhecimento e a gente pode colocar que talvez a influência do meio alguma coisa vai fazer com que ele siga para esse ou para aquele caminho ninguém vem por exemplo pronto para escolher qual é o emprego que ele vai ter e o lugar onde ele vai trabalhar mas ele já traz essa tendência e essa tendência vai se desenvolver exatamente ali na área que mais chama atenção dele naquele momento da vida e coloca para nós também aqui tudo isso já preparado então nas existências anteriores que começaram então a formar na mente uma sabedoria de princípios de aprendizados que os movimentam para a reencarnação futura e nessa evolução educacional ele vai se estruturando e quando chega na idade de maturação nesse caso já daquele momento da adolescência quando ele começa já a atender para uma determinada área essa consciência mostra algo a mais então para que ele possa escolher aquele caminho de desenvolvimento aquela área em que ele vai se desenvolver cada vez mais então aqui ele vai então se aprofundando cada vez mais como é colocado para nós aqui também e aí o interessante é que quando aquele conhecimento chega então naquele limite possível para ele ele começa então buscar novas reencarnações novas experiências para adquirir novos conhecimentos então bacana a gente ver esse processo como ele funciona então a gente pensa por exemplo como acontece hoje que as pessoas escolhem ao acaso essa ou aquela linha de conhecimento mas na verdade nós percebemos que é sempre uma tendência que vai nos levando para isso para aquele caminho e aí como é colocado para nós aqui ele vai adaptando esse saber e sem perceber ele vai não apenas formando a sua própria estrutura de conhecimento adquirido por essas tantas vidas relacionadas como ele acaba também inconscientemente contribuindo para a evolução do próprio órgão onde ele se encontra então a gente lembra que Kardec inclusive recebe como resposta lá no livro dos espíritos que muitas vezes nós temos ali seres inferiores na ordem da criação os princípios inteligentes ainda em desenvolvimento que embora sem consciência contribuem para a evolução do nosso mundo e muitas vezes nós seres humanos já fazemos aqui o nosso trabalho muitas vezes impulsionados por um interesse material por um interesse de formação pelo orgulho pela influência da sociedade sem nos darmos conta que a nossa contribuição está promovendo a evolução do nosso mundo nós estamos cada vez mais intelectualizando o nosso mundo com pessoas que trabalham para ele sem terem consciência disso enquanto nós acreditamos que cada um trabalha independentemente cada um por sua própria conta cada um em busca do seu próprio objetivo nós nos esquecemos que coletivamente todos trabalham para a evolução do planeta muito interessante esse processo depois aqui embaixo também colocado para nós os pais podem mostrar uma tendência para que esse filho possa fazer o que seus pais querem isso pode acontecer como acontece essa criança acaba adquirindo essa profissão do pai ou da mãe contribuindo para mais um pouco do seu saber e novo aprendizado para sua evolução educacional então essa influência acaba acontecendo de fato porque a influência não apenas da família mas da sociedade como um todo e aí então a gente vai perceber que cada jovem ou cada pessoa na verdade ela vai então escolhendo aquela área de conhecimento porque ela já tem uma tendência natural ela só vai ser influenciada pelo meio pela família o local onde ela vive pela sociedade como um todo por estímulos quaisquer mas aquilo está pronto já ela só vai então ser naturalmente conduzida para alcançar esse caminho bom dia Cléo bom dia soldado deixa eu ver aqui a Angelina colocou chegou até o cronovisor mas não estavam preparados guardaram para quando estiverem em condições de usar então ainda temos ali muitas muitas um caminho muito longo ainda para a gente percorrer até que a gente alcance o entendimento para a aplicação desse novo conhecimento então obrigado pela participação para a gente aqui pelas orientações então André Luiz ele coloca para nós aqui só para finalizarmos então esse raciocínio aqui inicial então ele fala aqui que o habitante do império verde encontra meios de efetuar com mais segurança velhos atos extintivos então a gente vai falar exatamente desse processo de desenvolvimento da inteligência humana naquele ambiente onde ele vive só que ele vai fazendo isso cada vez mais de uma forma cada vez mais aprimorada cada vez mais direcionada para a sua necessidade individual depois para as necessidades coletivas e aí então a gente vai buscando a nossa satisfação pessoal mas ao mesmo tempo desenvolvendo tecnologias e conhecimentos que vão sendo ali depois compartilhados e aqui embaixo coloca para nós também a respeito da influência o meio sempre influenciará porém o tempo reencarnatório fará desse espírito uma melhora lenta ou até rápida dependendo de cada irmão porque a gente lembra sempre que quando a gente fala de um espírito que traz uma determinada tendência a gente tem que lembrar que o espírito ele tem ali uma bagagem moral e intelectual que também vai afetar diretamente no seu processo evolutivo muitas vezes ele pode ter conhecimento mas utiliza esse conhecimento de uma forma equivocada muitas vezes moralmente ele ainda tem ali uma dificuldade de se ajustar nessa linha de progresso é aquele espírito que se torna ocioso é aquele espírito que acaba resistindo a esse processo de evolução então a gente tem que colocar ali não apenas a tendência do espírito mas considerar a personalidade como um todo e aí que a gente vai encontrar aquele que avança com mais rapidez ou aquele que resiste mais mas o aprendizado geral sempre virá a qualquer irmão seja ele na sua parte moral ruim ou boa complementando exatamente essa ideia então considerando ali essa personalidade ele vai sempre evoluir a gente lembra que o espírito não retrograda como é colocado para nós pelos espíritos lá no livro dos espíritos então ele sempre vai progredir de uma forma ou de outra então ele pode até demorar um pouco mais ficar aparentemente estagnado em algumas situações que nós vemos imaginando que o indivíduo simplesmente perdeu o tempo a gente fala assim nossa ele perdeu uma vida inteira na verdade até mesmo essa paralisação aparente é para ele ali um processo de transformação onde ele vai ali desenvolvendo sentimentos emoções ideias que nós não conhecemos às vezes aquela revolta que o espírito tem às vezes aquela angústia que ele sente mesmo isso acaba sendo uma mola propulsora para que no futuro ele seja impulsionado para um progresso maior muito obrigado pela participação obrigado pela contribuição então tudo aquilo que a gente vê aparentemente por exemplo um espírito que nós olhamos estudamos sobre isso uma vez vamos supor um espírito que reencarne num ambiente que não proporcione para ele nenhum tipo de estímulo para evoluir ele reencarna numa comunidade distante numa sociedade aparentemente primitiva e a gente pensa assim bom aquele espírito não ganhou nada não conquistou nada mas na verdade dentro dele existe um processo profundo de transformação que nós não valorizamos exatamente por essa visão que nós temos de essa visão que nós temos de que o indivíduo só é bem sucedido quando ele tem conquistas materiais mas quando nós então analisamos essa perspectiva do espírito a partir aqui dessa orientação que chega para nós e desse texto de André Luiz mostrando ali que a mente ela sempre está se transformando intelectualmente e moralmente qualquer experiência que o espírito viva é para ele um tipo de aprendizado mesmo que nós não reconheçamos muitas vezes ali o o sofrimento a dor que para nós pode parecer paralisante é para ele ali o despertamento e esse despertamento no futuro vai ter ali um resultado positivo então a gente tem que aprender assim como nós comentamos no início a respeito da felicidade que para nós dentro desse padrão atual de vida que nós temos a felicidade se resume nas conquistas materiais a gente tem que lembrar que a evolução ela também não fica presa apenas ao material ela acontece por processos interiores que nós nem imaginamos nem imaginamos porque ela é muito subjetiva cada espírito vivencia particularmente ali as suas experiências de recordação de muitas vezes de sofrimento muitas vezes de momentos de reflexão aquela parada que ele precisa para reformular suas ideias tudo isso a parte de um processo evolutivo a gente lembra que muitas vezes depois de uma cirurgia vem aquele período de convalescência muitas vezes espíritos estão reencarnando nesse período de convalescência para depois então recuperados começarem a avançar então olhando para o mundo da perspectiva espiritual nós vemos que tudo está em constante movimento até mesmo nos momentos de destruição que nós encontramos pensamos numa guerra mas o que essa guerra está trazendo de benefício para a humanidade em termos materiais certamente nada mas em termos morais essa guerra essas dores que são causadas provocam no homem reflexões profundas que se ele não percebe ele vai perceber no mundo espiritual ou nas suas reencarnações futuras porque na verdade ele está reformulando aquele instinto primitivo de violência que ele tem de egoísmo e tudo mais e aí então quando ele passa pela guerra e desencarnou a gente fala assim a guerra acabou o homem morreu mas a gente começa a pensar mas peraí e todos aqueles que estavam envolvidos o que acontece com esses espíritos estão todos passando por esse momento de reflexão então olhemos sempre para o mundo espiritual para o mundo que nós vivemos hoje sempre da perspectiva espiritual porque assim nós vamos entender que o espírito cresce espiritualmente que o espírito se torna feliz espiritualmente que as frustrações dele também fazem parte de um processo de crescimento do espírito tudo deve ser visto pelo espírito se nós olhamos simplesmente para a matéria nós vamos cair numa grande ilusão e depois da ilusão vem sempre a desilusão muito bem vamos em frente passando então por esse processo aqui de inteligência artesanal que é exatamente o homem aplicando o seu conhecimento para o desenvolvimento de toda essa tecnologia e de toda essa estrutura que ele vive naquele início que fez com que nós chegássemos até agora André Luiz traz para nós aqui no próximo no próximo e último item plasma criador da mente e ele diz assim vamos aqui acompanhar ainda esse processo essa linha de evolução é pelo fluido mental com qualidades magnéticas de indução que o progresso se faz notavelmente acelerado então na verdade a gente lembra que pensar da seguinte forma esse fluido mental que é impulsionado por essas inteligências superiores é como se fossem correntes de vento e nós fossemos aqueles barcos com as velas estendidas parados num lago então assim esses pensamentos chegam até nós que não é aquela ideia assim que se eu aceito ou se não aceito nós somos impulsionados para esse progresso a partir dessas ideias claro que nós temos o nosso livre-arbítrio mas essas inspirações elas chegam para nós o tempo todo e isso vai fazendo com que quanto maiores as velas quanto maior o conhecimento que nós temos mais acelerado será exatamente o nosso progresso e olha só que interessante André Luiz coloca agora pela troca de pensamentos de cultura e beleza quando nós falamos em cultura e beleza nós vamos lembrando aqui que é o homem buscando o seu conhecimento buscando esse padrão estético que hoje nós temos na nossa sociedade então quando nós falamos por exemplo pegando uma área bem interessante você pega arquitetura urbanismo você pega ali também a parte de de estilismo todo esse padrão de beleza que nós vamos desenvolvendo traz para nós esse bem-estar traz para nós essa sensação de prazer e isso faz parte também de um processo de desenvolvimento então é muito interessante perceber que isso é um exemplo mais prático que nós temos na época da guerra fria após a segunda guerra mundial a partir ali de de 1946 1947 logo depois que a guerra acabou em 45 nós tivemos então aquela polarização do nosso planeta entre capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o comunismo liderado pela União Soviética e nós vimos ali então a Alemanha que era ali o principal foco do centro de toda essa guerra que nós tivemos a Alemanha então foi dividida em duas partes a capital Berlim foi dividida em duas partes aquela parte ocidental influenciada pelo capitalismo e a parte oriental influenciada pelo comunismo e hoje nós temos muitos documentários que mostram que a ideia do comunismo naquele período era tudo pertence ao Estado portanto eram construídos aqueles blocos de residência todos iguais então os móveis eram iguais os carros eram iguais as roupas eram bastante tudo dentro de um padrão você entrava na casa de um e entrava na casa de outro era tudo muito parecido porque era tudo pertencia ao Estado então não tinha aquela coisa de você ser criativo você ganhar dinheiro aquela coisa toda aí você ia para o mundo ocidental para aquele lado ocidental de Berlim e você via ali prédios bonitos espelhados carros diferentes pessoas ali todas cheias de pessoas com uma roupa fashion bem cheia estilosa e nós percebemos que as pessoas do lado oriental que estavam fora desse padrão de beleza que eram obrigadas a viver daquela forma viviam ali aquele sentimento de depressão não apenas pelo sistema em si que era bastante repressor mas por falta dessa falta de cores vamos dizer assim aquela vida colorida aquela vida com aquele padrão de beleza que é uma necessidade que nós temos não era percebido então as pessoas viviam sempre aquela cara fechada aquele aquela autoestima baixa enquanto que do outro lado vivendo não apenas a liberdade que isso é importante mas você tendo a possibilidade de você ter acesso a cultura a beleza trazia uma nova perspectiva exatamente né Dudu então tudo isso mostra pra nós assim a diferença o efeito da beleza pra todos nós você chegar num lugar bonito você olhar pra natureza por exemplo e ver assim aquela bela paisagem como isso faz bem pra alma né e por que isso faz bem pra alma porque isso traz pra nós a inspiração isso traz pra nós aquela alegria e fora dessa beleza isso pra nós acaba trazendo pra nós essa angústia essa depressão por isso então ele coloca aqui com esse valor importante né pela troca dos pensamentos de cultura e beleza em dinâmica expansão os grandes princípios da religião e da ciência da virtude da educação da indústria e da arte descem das esferas sublimes e impressionam a mente dos homens traçando-lhe profunda renovação ao corpo espiritual ao corpo espiritual a refletir-se no veículo físico que gradativamente se acomoda a novos hábitos então nós vamos percebendo que o espírito começa a mudar o corpo físico também começa a mudar se adaptando a novas necessidades e conforme então a sociedade evolui o homem também vai se modificando no seu comportamento fisicamente nós modificamos a nossa vida se no passado era exigido que o homem fosse forte fisicamente para que pudesse sobreviver numa sociedade hostil hoje nós temos então uma estrutura dentro da nossa sociedade de indústria de tecnologia de arte e tudo mais de educação que nós podemos sobreviver rápido facilmente hoje é muito fácil para nós nos adaptarmos aqui no nosso mundo naquela época não naquela época a própria seleção natural trazia para nós ali aqueles que eram os mais aptos e aqueles que eram os menos aptos mostravam claramente isso depois ele coloca épocas imensas despenderam o princípio inteligente para edificar os prodígios da sensação e do automatismo do instinto e da inteligência rudimentar ou seja muito tempo se passou para que o princípio inteligente então pudesse edificar exatamente a sensação e aquele comportamento automático o instinto e a inteligência rudimentar então muito tempo se passou entretanto André Luiz agora coloca como as coisas aconteceram depois com a difusão do plasma criador oriundo da mente em circuitos contínuos consolida-se a reflexão avançada entre o céu e a terra e os fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo fisiopsicosomático associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo em que o homem herdeiro da animalidade instintiva continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade então mostra que apesar desse tempo todo que foi ali necessário para elaborar aquilo que seria a base do homem no seu instinto nas suas sensações na inteligência depois começou a fazer com que o homem começasse a se elevar cada vez mais se espiritualizasse se elevasse naturalmente nas sensações nas emoções a gente pode lembrar por exemplo em termos de emoções fazendo uma comparação daquilo que nós vivemos hoje e daquilo que se vivia no passado o próprio amor o amor que nós sentimos hoje por exemplo por filhos por companheiros por amigos no passado como era isso era tudo instintivo aquela mulher por exemplo que tinha ali um bebê ela tinha praticamente naquele início da evolução assim como também os próprios homens o mesmo instinto que os animais tinham com suas crias então na verdade cuidava por cuidar porque o instinto dizia isso amamentava por amamentar cuidava dentro do possível muitas vezes tratando exatamente como os primitivos os animais primitivos tratavam suas crias o tempo foi passando e olha só que interessante a gente começou a mudar o nosso modo de sentir começamos por exemplo a aprimorar boa tarde boa bunda começou também a evoluir nos seus cuidados percebemos que as ciências começaram a mudar os cuidados que começaram a ter cuidado com a alimentação cuidado com o vestuário cuidado com a educação olha só o que que hoje nós investimos em termos afetivos com as nossas crianças por exemplo diferentemente do que acontecia no passado então nós vemos que até mesmo no campo das emoções essas emoções foram se tornando cada vez mais sublimes claro que ainda existe muito para evoluir estamos muito longe ainda de alcançar aquilo que existe de mais de mais puro em termos de emoções mas só para a gente notar como as coisas eram no passado e como as coisas são hoje em termos de comportamento afetivo no caso por exemplo das relações entre as pessoas relações afetivas entre casais por exemplo como era a relação afetiva entre os casais primitivos será que tinha aquela coisa de vamos namorar vamos casar e formar nossa família era cada um para si era tudo vivido assim com aquele instinto primitivo aquele instinto animal a partir do momento em que os homens começaram a despertar a consciência essa vamos chamar de consciência afetiva nós percebemos que até mesmo as relações entre eles começaram a se modificar e aí claramente nós percebemos a evolução em vários sentidos enquanto nós pensamos em evolução que naturalmente é o mais visto a evolução tecnológica o homem que vivia nas cavernas e hoje o homem que vive com a tecnologia em termos afetivos também isso tem que ser observado o homem que não era capaz de construir laços afetivos e hoje nós temos então o homem formando ali o seu grupo o seu grupo é mais mais próximo antes era amor animal hoje é amor de mãe exatamente ali então a mesma coisa acontece se no passado os agrupamentos era apenas uma força instintiva no homem a gente lembra que o homem ele era o homem é um ser gregário por natureza ser um ser gregário significa que ele depende do agregamento entre as pessoas ele precisa formar grupos assim como acontece entre os primatas assim como acontece com outras espécies na natureza ele depende da vida em grupo então o homem também vivia em grupo só que como era essa relação entre eles havia uma relação de afeto uma relação de respeito uma relação de fraternidade naquele período nós podemos até dizer que sim mas de uma forma embrionária hoje não hoje nós temos sentimentos mais desenvolvidos mas como eu comentei com vocês ainda tem muito para se desenvolver porque nós temos hoje sentimentos mais desenvolvidos mas que são aplicados meio que de uma forma seletiva o amor que você sente pela sua família não é o amor que você sente pelo seu desconhecido a compaixão que você sente com alguém por quem você tem simpatia não é a mesma por alguém que você tem antipatia a gente vai dizer ah, isso mas é óbvio aí Jesus olha para você e fala assim mas o amor que eu tenho por você não é dessa forma ou seja o amor universal que foi aquele que Jesus trouxe para nós é o amor que atingiu ali o nível mais puro e nós estamos ainda naquele sentimento mais passional aquele sentimento mais tendencioso de acordo ali com a nossa relação de simpatia ou antipatia se eu vejo uma pessoa ali que eu gosto que acaba desencarnando eu vou sentir muita dor para isso mas se eu vejo um criminoso desencarnando eu não apenas não dou importância como muitas vezes comemoro por isso e por que isso tudo? porque nós temos ainda esse sentimento seletivo então nós vemos que intelectualmente afetivamente e emocionalmente porque até mesmo as nossas emoções se no passado as nossas emoções eram explosivas hoje elas são mais controladas embora nós tenhamos ainda algumas algumas pequenas explosões mas a inteligência emocional também começa a despertar na nossa consciência se no passado era tudo muito muito intenso hoje nós começamos então a ter ali um abrandamento desses sentimentos era uma razão irracional agimos assim tomados por esses impulsos que eram animais hoje não hoje nós somos mais ponderados ainda temos claro todas essas dificuldades a explosão de raiva por exemplo a explosão do medo a do desespero ainda acontece conosco mas dá pra gente imaginar como as coisas eram no passado quando nós olhávamos aqueles grupos mais primitivos de que modo que eles se comportavam diante desses estímulos e é então que nós vemos o quão nós evoluímos de lá pra cá e de acordo com o comportamento que nós temos hoje dá pra pensar também o quão nós temos que evoluir daqui pra frente e toda essa mudança como é colocada pra nós aqui por André Luiz ele coloca que nessa reflexão avançada entre o céu e a terra ou seja nós vamos nos espiritualizando cada vez mais e essa espiritualização nos permite essa consciência sobre esses três aspectos podemos até colocar um quarto também nós falamos do intelecto falamos das emoções falamos dos sentimentos podemos falar também em termos de virtudes valores como eram os valores do passado em termos de 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 compaixão em termos de indulgência de em vez de egoísmo ter ali o sentimento de fraternidade a humildade como era no passado tudo isso como cada um vivia individualmente e instintivamente ele só pensava em si próprio e aquele que estava à sua volta hoje não hoje nós começamos a pensar de uma forma mais global então isso mostra também o despertar da nossa consciência em termos dos nossos valores e aí então fala sobre esses fluidos mentais ou pensamentos atuantes no reino da alma imprimem radicais transformações no veículo físio psicosomático então quer dizer no nosso psiquismo no nosso corpo somático perispírito e também no psiquismo nesse caso falamos diretamente do espírito e também falamos de mudanças físicas sutis e aí depois dentro de uma estrutura maior associando e desassociando civilizações numerosas para construí-las de novo nesse caso aqui em novas configurações basta a gente lembrar como as grandes civilizações do passado foram construídas sustentadas e depois se dissolveram para a formação de comunidades melhor menores e mais organizadas o homem herdeiro da animalidade primitiva continua até hoje no trabalho progressivo de sua própria elevação aos verdadeiros atributos da humanidade são esses atributos verdadeiros que nós estamos conhecendo que nós conhecemos mas nós ainda estamos num processo de dominação ou seja essa dominação é a dominação de nós mesmos a dominação dos nossos impulsos seria ali o autoconhecimento que é o ponto principal sabemos o que somos do que somos feitos em termos desses atributos todos e de que forma nós estamos lidando com tudo isso então fazemos essa viagem lá do passado mais distante para chegar até hoje e vermos ainda em que ponto nós estamos para finalizarmos então Uberaba 12 de março de 1958 Uberaba então foi um texto trazido por Valdo Vieira a gente lembra que quando for Pedro Leopoldo é do Chico e Uberaba de Valdo Vieira e o nosso estudo termina então aqui nós vamos entrar depois no capítulo 14 no nosso próximo encontro na quarta-feira simbiose espiritual falaremos aqui sobre sustento do princípio inteligente início da mentossíntese depois simbiose útil são termos aqui estranhos a nós simbiose exploradora simbiose das mentes histeria e psiconeurose outros processos simbióticos ancianidade da simbiose espiritual Deus nos ajude a entender esses nomes todos mas eles serão então o nosso roteiro no nosso próximo encontro A Angelina trouxe pra nós todos os espíritos foram criados simples e ignorantes mas o progresso está para todos necessário se faz observar o que estás a entender de como será essa evolução ela acontecerá sim de cada indivíduo para atingir a coletividade portanto observeis o que afestades até agora o que fizestes até agora o que estás a fazer até agora certo irmão do bem colocou pra nós então vamos de novo todos os espíritos foram criados simples e ignorantes mas o progresso está para todos ou seja desde a nossa origem todos nós estamos ali marcados para esse progresso cada um no seu tempo cada um da sua forma necessário se faz observar o que estás a entender como será essa evolução então a gente está aqui aprendendo de que modo que essa evolução vem acontecendo ela acontecerá sim de cada indivíduo para atingir a coletividade então a gente lembra sempre que a gente sempre comenta que não basta apenas nós pensarmos que o planeta está dessa forma o planeta vai melhorar na verdade o planeta vai melhorar em termos de civilização e valores desde que haja mudanças individuais a coletividade depende da célula individual então é assim que nós vemos e depois coloca pra nós portanto observeis o que estás a fazer agora então ou seja as nossas ações atuais que vão trazer então repercussão pro nosso futuro então olhando o que nós vivemos agora podemos já definir o nosso futuro o nosso tempo é esse autoconhecimento que nós tanto precisamos irmão do bem trazendo pra nós muito obrigado pela participação muito obrigado pra gente poder pra gente ter essa ilustração esse encaminhamento das nossas reflexões aqui pra processos tão importantes até porque nós estamos olhando pra trás e fazendo suposições de como as coisas aconteceram processos que nós sequer compreendemos porque tudo aquilo que a nossa ciência é capaz de trazer pra nós como resposta é no campo da especulação porque a ciência só pode trabalhar aquilo que materialmente pode ser avaliado aquilo que diz respeito ao intelecto ao psiquismo ao espírito de modo geral não pode ser sondado pela nossa ciência pode ser apenas mais uma vez especulado e nós estamos também trabalhando no campo da imaginação doutor colocou às vezes me sinto esquisito envergonhado por todos os dias escrever o que chega mas desculpem vocês porque chega e eu como mecânico não controlo isso e acabo vendo depois o que você fala o que foi escrito eu já comentei isso com a Laura mas é assim até que um dia possa parar ou não talvez depois da pandemia quando estiver trabalhando no centro mas não tem porquê Dudu sempre bem-vindo eu já falei pra vocês assim como os encarnados escrevem na área de texto os desencarnados também escrevem então é aqui um estudo coletivo o momento complementa aqui a Angelina o momento é para buscar a luz Deus está sempre e com todos nós então essa é a mensagem complementar aqui para a gente sempre pensar nesse objetivo nessa luz que nós estamos aqui sempre a cada dia aprendendo a conhecer um pouco a compreender um pouco porque essa definição de luz para nós ela ainda é muito abstrata mas a gente sempre pensa que essa luz se ela é abstrata de alguma forma nós temos ela mais materializada a partir do modelo de Jesus então esse que é o caminho que nós temos que seguir quem sabe de você não duvida nunca pois é então é isso meus amigos finalizando aqui o nosso encontro de hoje vimos aqui essa longa viagem que nós fizemos vendo aqui a evolução do homem a evolução de cada um de nós a gente fala evolução do homem como se nós não tivéssemos nada com isso mas a gente fala da evolução do psiquismo a evolução do princípio inteligente e um caminho que todos nós percorremos para chegar até aqui e esse caminho também que olhando para frente é um caminho longo que nós temos ainda que avançar mas certamente como foi colocado ali para nós o momento de buscarmos essa luz é exatamente essa luz dos melhores princípios das melhores escolhas dos melhores sentimentos porque é isso que vai fazer a diferença para nós não apenas individualmente como a gente viu acima no nosso raciocínio não apenas individualmente que a gente pensa assim na minha evolução no meu melhoramento só que na verdade a nossa melhoria vai trazer também uma contribuição para a própria sociedade onde nós vivemos então é a minha melhoria com a sua melhoria e a melhoria coletiva é assim que a gente vai conseguir transformar de fato o mundo que nós vivemos com paciência muita paciência e perseverança paciência porque nós precisamos ali esperar o tempo de cada um trabalhamos no nosso próprio tempo mas respeitando o tempo de cada um sabendo que Deus está no controle de tudo e perseverança porque a gente sempre vai ter ali uma barreira para contornar muitas vezes ali uma influência que vai nos limitar mas importante para nós estarmos sempre ativos e dedicados a esse princípio observai todos vós o que foram e o que estão sendo agora e podemos ousar o que pretendemos ser no futuro mais uma vez sempre não olhando materialmente porque é muito curioso a gente olha para o nosso futuro para a gente poder concluir o estudo a gente olha para o nosso futuro pensando na próxima encarnação eu quero vir dessa forma na próxima encarnação eu quero ser desse jeito e a gente nunca pensa de uma forma linear pensando que nós como espíritos estamos sendo transformados a gente sempre pensa na próxima encarnação imaginando que ela vai ser de um jeito ou de outro então a gente vive essa vida material pensando já na próxima vida material e nunca pensando em nós como espíritos que estamos aqui constantemente passando por essas transformações que independente da vida material que a gente vai ter o que vale o que a gente vem adquirindo a partir dessas transformações então é assim que a gente tem que pensar então é isso pessoal fechando por aqui o nosso estudo fechando aqui o nosso o agora é o mais importante vai com Deus Flávio bom almoço para vocês lá o agora é mais importante então vamos aqui trabalhando no nosso no nosso momento então é isso meus amigos fechando por aqui o nosso encontro de hoje mais uma vez muito obrigado por toda a participação que nós tivemos dos amigos do plano espiritual trazendo para nós orientações trazendo essas que nós temos